Música Meu cigarro de palha joguei com meu laço no fundo do poço Prometi a São Pedro não jogar a sorte no jogo do osso Me disse do lombilho, vendi o tor de linda meio bagual Pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital Meu cigarro de palha Osso, Pedro, jogo do osso Me disse do lombilho, vendi o tor de linda meio bagual Pra buscar a morena que tinha ido embora pra capital A morena, moreninha, morena maragana Volta comigo, morena, deixa essa vida cigana A morena, moreninha, morena maragana Volta comigo, morena, deixa essa vida cigana Eu quis contar um segredo a uma estrela faceira Mexendo os cabelos que não me olhou nem me ouviu Com seus arreios de nuvens e os estribos de vento Bem longe da escuridão minha estrela sumiu Vem no clarão da fogueira, no chia da chaleira Na água da lua vem, eu sei que não é de ninguém Minha estrela vadia, minha estrela curia Vem no clarão da fogueira, no chia da chaleira Na água da lua vem, eu sei que não é de ninguém Minha estrela vadia, minha estrela curia Amor Era a noite de São João Eu saia com meu irmão De bigode de roda De chacal eu me morro E eu fui apagada Eu da noite de São João Quem sonha vai pegar na mão De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha De uma prenda bonita De vestido de chita E Maria Chiquinha Soltando o foguete Pulando fogueira Era a noite de São João Soltando o foguete Pulando fogueira Era a noite de São João Era a noite de São João A morena, moreninha, era a noite de São João, era a noite de São João. Masbá! Pois o grupo Masbá propõe releituras de clássicos gaúchos e está com um projeto de financiamento coletivo para a turnê do seu segundo trabalho, o CD Desplugado. E eles são a atração musical de hoje aqui na Estação Cultura. E já está aqui na minha mão, o disco é o segundo, né Gustavo? É o segundo, é o segundo filho. Que bacana! E como é que foi então a seleção para esse repertório aqui? Foi bem legal porque a gente teve um tempo, cara, esse disco saiu... É legal a gente falar, a gente ganhou um prêmio no festival, a gente participou de um festival em Novo Hamburgo e nós vencemos o festival e o prêmio era a gravação de um disco. Olha, que legal! Só que a gente recém havia lançado o primeiro disco. Então nós tivemos quase dois anos de laboratório, tocando as músicas no show, vendo o que funciona, o que não funciona. E nessa seleção dos clássicos da música regional, vocês também trabalham com uma ideia de fusão, né? De fusão de muitas linguagens na música, né? E isso acaba ampliando os horizontes do próprio trabalho. Isso não é nada mais do que a informação nossa, do que a gente consome no nosso dia a dia, traz para o grande grupo, aí a gente joga tudo num liquidificador, bate e saem os arranjos de umas barras. Olha só, Coisarada, Tutá, O Som do Legueiro, Tô Voltando, Galopada, Gaúcho Coração, O Som da Caixa, Trem de Lata, Chacareira do Tempo, meu pai era carpinteiro, e no balanço da Milunguita. São as 11 canções desse segundo trabalho. E agora vocês estão ali no site Traga Seu Show com uma proposta de financiamento coletivo para mostrar esse trabalho aí na estrada, né? Exatamente. A gente tem uma gama de amigos espalhado pelo interior que gostariam muito de ver o Masbá em suas cidades. E por algum motivo, às vezes, a gente não consegue chegar até o público, embora a gente tenha um público fiel na internet, assim, que sempre compartilha e curte os nossos materiais. Mas o tete é tete, essa de chegar na cidade do cara e fazer um show, a gente vai conseguir viabilizar agora com o Traga Seu Show. Quem quiser conhecer sobre o Traga Seu Show é www.tragasseuchow.com.br. E como é que pode participar? Com diversos valores? Tem aquela ideia super bacana que é o retorno que vocês dão também, né? Exatamente. Porque fica meio estranho, assim, tu pedir apenas uma ajuda, tá entendendo? Então, o Traga Seu Show, ele é bacana porque tu consegue, além de chegar próximo do teu público, tu tem algum regalo que tu deixa para o público também. E depende do tamanho da contribuição. Pode ir de um CD, pode ser uma camiseta, um boné, adesivos, ou até mesmo o próprio show do Masbá particular para a pessoa que se sentir à vontade. Olha que legal. Bom, vamos mais uma canção, então? Vamos, vamos, vamos. Vamos de Vira Virou. Vira Virou. Vira Virou. Vira Virou.